Vem Mona, estou só Largado por você Não sei o que fazer, oh não Não Ei Mona, você inspirou os mones Inspirado por você, eu fiz essa canção Fumando um cigarro, eu lembro de você, oh iê Calça rasgada, quadril, vargo, bunda grande Feitos excitantes Calça rasgada, quadril, vargo, bunda grande Feitos excitantes Me dizem ficar largado Por uma garota assim Eu devo estar maluco O que será de mim, oh iê Eu quero estar com ela Nessa alucinação Não quero ficar sem ela Não quero ficar sem ela, não Não, não, não Calça rasgada, quadril, vargo, bunda grande Feitos excitantes Calça rasgada, quadril, vargo, bunda grande Feitos excitantes Calça rasgada, quadril, vargo, bunda grande Feitos excitantes Calça rasgada, quadril, vargo, bunda grande Feito da cidade